As vezes a pessoa se aproxima de você, porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga, mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca. Hoje nós vivemos nessa época, onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar, eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estivesse sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim, é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago, né? E o que eu pago para estar lá, emocionalmente? E tem gente que se sujeita a isso. Passaram o final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E, às vezes, nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, é eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente, encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra e você vai ver um ser humano de verdade. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo, 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 tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo o que pode funcionar como um esconderijo. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Aliás, eu fico identificando quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. E aí, o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa auto-piedade, eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa. Tudo eu falo que é livramento agora. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi porque não era para eu ir. Então vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, o grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Porque às vezes é uma sequência de erros. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. E já não percebo mais os efeitos dela em mim. Aliás, eu fico identificando como quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Livrar-me do vitimismo e ir à luta e buscar a parte que me cabe. Motivação Cristã Adeus, toda glória e louvor. E aí ae e Legenda Adriana Zanotto